O voo mais alto do mundo, chegou em Garapé Azul Subido! 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 A nave voltou! Sobe meu rubi! Sobe mais alto, Fabricio! O ponto mais alto de Garapé Azul Tripulação, 10 mil pés E quem tá gostando da nave, dá um grito ae! Esqueça tudo que você viu e ouviu! Isso é a nave do sol! A nave tá de volta! A nave tá de volta! Quem gosta do rubi, joga a mãozinha no alto e faz a pedra pra mim! Joga a mãozinha e faz a pedra do rubi agora! Faz a pedra! O povo de Garapé Azul joga a mãozinha pra cima! Todo mundo contando comigo pra começar o show, senhor! 5, 4, 4, 3! Vamos começar! Esforços! Mais power! Joga! 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 Vozinha pra cima e bate! Na palma! Na palma, na mão! Nave sem freio! Ele deu pra mim! Ou mais um nem doido! Já estás... tigerpata! A cor trabalho! Pra cima e bate na palma, na mão, na palma, na mão Quem gosta do rubi dá um grito A vida só voltou É o poder no sul A vida só voltou É o poderoso rubi Vale, pode, sou do caqueando, caqueando Um, dois, um, dois É a cima do rubi O rubi Não tem história apagada da glória O que?